Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda Seaza, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima sessão ordinária, iniciada às 14 horas e 10 minutos, e que encerrou-se às 15 horas e 40 minutos. Centésima, não é? Centésima. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, deputado Valda Seaza, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, e senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. hoje, senhor presidente, 14 de novembro é véspera da proclamação da república. República que foi programada em 15 de novembro, quando o Brasil deixa de ser império e passa a ser república. E república, senhor presidente, quer dizer res pública, a coisa pública. E uma das grandes funções do parlamento, no meu entendimento, é fazer a defesa da coisa pública, visto que compete ao parlamento, não exclusivamente, mas principalmente ao parlamento, fiscalizar a administração pública estadual. Por isso, senhor presidente, eu sempre me intitulo que sou um democrata e um republicano, e, em especial, um social-democrata. Mas, senhor presidente, a república, para funcionar a contento, ela necessita ter políticas públicas que atendam a nossa população. Principalmente, mas não só, as populações mais necessitadas. E essas políticas públicas têm que ser as políticas de educação, de saúde, de transportes, de meio ambiente, de segurança pública. E, para que essas políticas públicas possam funcionar, o Estado precisa de recursos. E os recursos advêm da política de impostos. O Estado tem, basicamente, com o seu imposto mais importante, o ICMS, que é, tem como coadjuvante, dois outros impostos, não na mesma proporção, que são o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e o ITD, que é o Imposto de Transmissão sobre Doações. Mas, volto a dizer, o ICMS, quando associado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que deriva de um adicional ICMS, dá praticamente 50% da nossa arrecadação. Eu disse, Sr. Presidente, 50% da nossa arrecadação. E, 15, quando voltarmos do dia 15 de novembro, nós estaremos, praticamente, a 30 dias do recesso parlamentar. E fim de um ano. E eu, cada dia, Sr. Presidente, estou mais preocupado, porque o tempo vai encurtando, e medidas necessárias, legislativas, Sr. Presidente, algumas delas, visando diminuir o buraco previsto no orçamento público para 2024, eu verifico que essas medidas legislativas não estão acontecendo. 2024 é um ano que se avizinha muito duro sob o ponto de vista de arrecadação, visto que o orçamento de 2024 prevê uma despesa maior que a receita em 8,5 bilhões de reais. E sempre, Sr. Presidente, que você tem um orçamento deficitário, você precisa trabalhar em duas frentes. Um, diminuir as despesas e, e dois, aumentar as receitas. Aí eu pergunto a V. Exª, excelência. Há um trabalho continuado de redução das despesas? Não. E mais tarde vou demonstrar por quê. Há um trabalho continuado de aumento das receitas? não. Tanto é verdade que o ano de 2022, Sr. Presidente, e V. Exª estava aqui presente, já era deputado, o senhor foi reeleito, o senhor verificou que, em 1º de julho de 2022, o presidente da República à época promulgou duas leis complementares, 192 e 194 de 2022, a partir de 1º de julho de 2022, isto é, já entrando o período eleitoral. Essas duas leis, no seu conjunto, reduziram a alíquota de ICMS de energia, telecomunicações e combustíveis de aproximadamente 30% para 18 pontos percentuais. Isso gerou, segundo números oficiais do governo, uma perda de receita de 1º de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022 de 4,7 bilhões de reais em apenas seis meses. Posteriormente, senhor presidente, o Concefaz, Conselho Secretário de Fazenda, fizeram um levantamento estado por estado para verificar em um ano, isto é, de julho de 2022 a junho de 2023, quanto o estado, cada unidade federativa tinha perdido. E o estado do Rio de Janeiro perdeu em um ano 8 bilhões de reais. Coincidentemente, a redução de alíquota nos tirou 8 bilhões de reais a cada ano. 2025 também corrigido. Mas, por acaso, ou não, é o número do déficit orçamentário, 8 bilhões e meio. Veja, como no mundo dos números coincidência não existe, é claro, essa perda gerou esse déficit. Bom, e o que fazer agora? Só tem dois caminhos, volto a dizer, aumentar a receita e diminuir as despesas. Vamos falar, primeiro, do aumento de receitas. E algumas medidas estão sujeitas àquilo que eu chamo, e a Constituição também, na área tributária, do princípio da anualidade. um aumento de alíquota para valer no ano seguinte, tem que ser aprovado no ano anterior. É anualidade ou anterioridade, para que o planejamento tributário das empresas já contemple aquele aumento de alíquota. 17 unidades da federação aumentaram a sua alíquota base de 18 para 20 pontos percentuais. 17 unidades da federação, o estado do Rio de Janeiro, não. Aliás, nem o estado do Rio de Janeiro e nenhum outro estado do sul-sudeste. Curiosamente, nesses sete estados do sul-sudeste, com exceção do governador do Rio Grande do Sul e, quiçá, o do Espírito Santo, todos os outros cinco apoiaram o então candidato a presidente Jair Bolsonaro. E, talvez, para não contrariar a política da época bolsonarista, se quedaram a favor ou em silêncio em relação a essa questão. Se a gente quer aumentar receita, essa é uma possibilidade. A alíquota base crescer dois pontos percentuais, o que pode representar, quiçá, 1,5 bilhões de reais por ano, e ainda aumentar a fatia da nossa participação na divisão do bolo do IBS, que vai nascer com a reforma tributária, imposto sobre bens e serviços, da fusão do ICMS com o ISS. E isto vai acontecer agora no mês de novembro, quiçá nos primeiros dias de dezembro. Essa é uma hipótese, seu presidente. A segunda hipótese é a gente criar um conceito que já está mais do que maduro, tem projeto tramitando no Congresso Nacional sobre o mesmo tema, outras unidades federativas, como São Paulo já o fizeram, é criar o conceito de devedor quanto mais, para que aqueles que usam a mesma prática, ano após ano, de postergar o pagamento das suas dívidas, recorrendo ao poder judiciário e inscrevendo-as em dívida ativa, não utilizem mais esse artifício. sob pena de, no mínimo, perderem direito a incentivos fiscais. Então, temos inscritos na dívida ativa alguns 150 bilhões de reais, mas duas empresas são poliposition na dívida ativa, a Petrobras com 13 bilhões de inscrição e a refite com 7 bilhões de reais. E aí, senhor presidente, enumerei duas questões, mas teria outras cinco para enumerá-la. mais, eu não quero também deixar de cumprir meu tempo, que é somente de 10 minutos, para ficar enumerando-as. Então, vou dar só, para encerrar, um salto, que depois vou continuar, em relação às receitas, e venho para as despesas. Todo dia se cria uma nova secretaria. Está na pauta de hoje votarmos a transformação de 10 decretos que criaram secretarias em leis. E por que estamos fazendo isso? Por que mandaram essa mensagem? Porque ganhamos uma ação direta de inconstitucionalidade do Tribunal de Justiça que o governo não pode criar secretaria por decreto, tem que ser por lei. Então, essas 10 secretarias que vão ser formalmente constituídas por lei, já estão por decreto, somadas com as existentes, simbolizam 33 secretarias. Se considerar a secretaria, o GSI, gabinete de segurança institucional, dá um peso, é uma importância estratégica imensa. E somando a controladoria geral do Estado e a procuradoria geral do Estado, que são instituições, essas duas, perenes. Mas, 33 secretarias. posso escolher uma, a Louris, e lê-la aqui, que talvez vossa excelência nunca tenha ouvido falar. E está na pauta de hoje. Secretaria extraordinária da representação do governo em Brasília. Olha só, se uma secretaria extraordinária era para atuar em tempo curto, se está transformando em definitiva, não é mais extraordinária. Secretaria extraordinária de representação do governo em Brasília. Ao longo dos últimos anos, a representação do governo em Brasília sempre foi uma instituição ligada ou à Casa Civil ou à Secretaria de Governo. Agora, tem status de secretarias com algumas dezenas de cargos comissionados. Dando um exemplo, entre esses 30 que eu poderia aqui muitas citarem, que têm nomenclaturas absolutamente estranhas ao nosso cotidiano, como, por exemplo, Secretaria de Estado de Transformação Digital. Então, senhor presidente, eu vou encerrar mostrando, um, que os cintos da contenção da despesa não foram apertados, nem tampouco as ações para aumento de receita foram estabelecidas. Mas vamos continuar na nossa luta. Muito obrigado pela sua paciência. não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. a sessão. Tchau. Obrigado.